Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos iniciar mais um simulado. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho de notificação. E vamos ao simulado. Questão 1. Uma forma segura de o condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é Letra A, reduzir a velocidade. Letra B, manter a mesma velocidade. Letra C, parar o veículo. Letra D, aumentar a velocidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, reduzir a velocidade. Questão 2. Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, Destina-se aos veículos de maior velocidade e ultrapassagem às faixas. Letra A, do centro. Letra B, da direita. Letra C, da esquerda. Letra D, com circulação menor de veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, da esquerda. Questão 3. Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito, No perímetro urbano, o condutor deverá Letra A, aproximar-se o máximo da margem direita da via. Letra B, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C, buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D, aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Questão 4. Em rodovias, sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A, à esquerda da pista. Letra B, no acostamento à direita. Letra C, no centro da pista, na faixa divisória dos fluxos. Letra D, à direita da pista. Letra D, vejam a questão. Letra B, aumentar a velocidade. Letra C, transitar com pisca, alerta ligado. Letra D, transitar na faixa da esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, transitar na faixa da direita. Questão 6. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Letra A, dirigir redobrando os cuidados. Letra B, dirigir somente se estiver acompanhado. Letra C, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. Letra D, não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, não dirigir o veículo pedindo ao outro condutor habilitado que realize tal atitude. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A, procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B, remover a vítima. Letra C, não sinalizar o local do acidente. Letra D, movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A, procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 8. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A, o atrito dos pneus com o solo. Letra B, a evaporação do combustível no tanque. Letra C, o sistema de descarga de efeito uso. Letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Letra D, então o atrito dos pneus com o solo contribui para a poluição da atmosfera. Letra D, evaporação também do combustível, também contribui. Letra D, sistema de descarga de efeito uso, também contribui. Letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Questão 9. Filtro sujo ou em mau estado, como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita de combustível, causando Letra A, aumento do consumo de combustível. Letra B, circulação baixa do líquido de arrefecimento. Letra C, desgastes prematuros das corrias do motor. Letra D, mau funcionamento do automático de partida. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, aumento do consumo de combustível. Questão 10. Qual o elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A, o veículo. Letra B, o tempo. Letra C, a via. Letra D, o homem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, o homem. É quem interfere de forma ativa no trânsito. Questão 11. O usuário das vias deve, letra A, atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B, criar obstáculos para o trânsito de veículos. Letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D, respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A, sem atingir a contramão de direção. Letra B, para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C, totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D, para a direita, observando e dando preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A, que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B, que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C, que é obrigatório o uso de corrente nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D, que veículos de grande porte devem se manter no local direito da via. Letra C, que é proibido o trânsito de caminhões no local. E a alternativa correta é a letra C, que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja que na placa mostra um pneu com correntes. Vamos à próxima questão. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve, letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B, procurar dirigir veículos do ano. Letra C, dirigir a 80 km por hora. E letra D, dirigir sempre acima de 100 km por hora. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Para se evitar a hidroplanagem. Poderia também vir aqui águaplanagem, que é sinônimo de hidroplanagem. Questão 15. O número 192 liga para letra A, SAMU. Letra B, corpo de bombeiros. Letra C, polícia militar. Letra D, polícia rodoviária federal. A alternativa correta é a letra A. A, SAMU. Questão 16. A chave de roda, chave de roda, chave de fenda, velocímetro, limpador de para-brisa são. Letra A, peças auxiliares. Letra B, equipamentos obrigatórios do veículo. Letra C, acessórios. Letra D, instrumentos complementares. Letra B, equipamentos obrigatórios do veículo. Questão 17. Quando ocorre mal funcionamento do dínamo ou alternador, o motorista poderá identificar através do Letra A, voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa. Letra B, amperímetro. Letra C, velocímetro. Letra D, manômetro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa. Questão 18. O motorista deve cuidar da bateria do seu veículo da seguinte forma. Letra A, trocando-a a cada 10 mil quilômetros rodados. Letra B, evitando manter acesas as luzes do veículo. Letra C, trocando-a a cada 20 mil quilômetros rodados. Letra D, verificando periodicamente o nível da solução. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, verificando periodicamente o nível da solução. Questão 19. A faixa que se destina a ultrapassagem em uma pista de enrolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido é... Letra A, A do centro. Letra B, A da direita. Letra C, A da esquerda. Letra D, qualquer uma escolhida pelo condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, A da esquerda. Questão 20. A menos que já se encontre sobre a zona de cruzamento. Quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve... Letra A, reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. Letra B, buzinar e completar a travessia. Letra C, aumentar a velocidade do seu veículo. Letra D, aumentar a tensão, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Alternativa correta é a letra... D, aumentar a tensão, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Questão 21. O condutor, para virar à esquerda, interseção de vias de sentido duplo de trânsito. No perímetro urbano, deve... Letra A, aproximar-se o máximo da margem direita da via. Letra B, aproximar-se o máximo da margem esquerda da via. Letra C, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. E a letra D, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Questão 22. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mentais, respectivamente. Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. E letra D, insegurança e dirigir alcoolizado. Letra B, fadiga e preocupação. Veja que a questão fala respectivamente. Quando questões falam respectivamente, você tem que observar a questão e ver a primeira palavra aqui, que é a física. E a segunda é a mental. Então, aqui também, nas alternativas, vai ter uma física, que é a fadiga. Está em primeiro lugar, respectivamente. E, em segundo lugar, a preocupação, que é a mental. Primeiro, segundo. Também aqui tem que estar primeiro, segundo. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças. Letra A, menor de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, menor de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com o adulto. E letra D, somente se o veículo tiver herbergue. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve... Letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. E letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que cega à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. E letra D, evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Para observar a regra dos dois segundos. A regra dos dois segundos é o seguinte. Você tem que deixar um espaço entre o seu carro e o carro que vai à sua frente. Um espaço de dois segundos. Você pode contar dois segundos e observar aquele intervalo. Se está dando dois segundos. Vamos à próxima questão. Questão 26. O distribuidor faz parte do sistema. Letra A automática. Letra B, de ignição. Letra C, de freio. Letra D, de transmissão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. O distribuidor faz parte do sistema de ignição. Questão 27. Questão 27. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar... Letra A, menor possibilidade de complicações. Letra B, confusão mental intensa. Letra C, maior possibilidade de reabilitação. Letra D, lesão da coluna vertebral. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, lesão da coluna vertebral. Questão 28. A poluição provocada pela emissão de gases produzidos pelos veículos menores é agravada por poluentes emitidos por veículos de maior porte. É incorreto afirmar que o material particulado... Letra A, é conhecido como fumaça preta. Letra B, é formado por fuligem. Letra C, é formado por substâncias inofensivas à saúde humana. E letra D, causas doenças como alergia, asma e bronquite. Vejam a questão. Então, veja, é incorreto afirmar que o material particulado... Alternativa correta é a letra. Letra C, é formado por substâncias inofensivas à saúde humana. Veja que a questão pede para marcar a incorreta. Cuidado aí, viu? Vocês não se enganarem e marcar outra. Porque está pedindo a incorreta. As outras são corretas. É conhecido como fumaça preta, está certo. É formada por fuligem, também está certo. Causa doenças como alergia, asma e bronquite, também está certo. Agora, letra C, é incorreta. Está pedindo aqui na questão. Vamos à próxima questão. Questão 29. São exemplos de habilidades pessoais exceto. Letra A, habilidade de aceitar críticas. Letra B, habilidade de comunicar ideias. Letra C, habilidade de percepção. E letra D, habilidade de provocar conflitos. Vejam a questão. A alternativa correta. Letra D, habilidade de provocar conflitos. Essa é a alternativa correta a ser marcada. Porque está falando exceto. São exemplos de habilidades pessoais. Exceto. A letra A é um exemplo de habilidade. Está correto aqui. Letra B, habilidade de comunicar ideias. Também é um exemplo de habilidades pessoais. A habilidade de percepção também é um exemplo de habilidades pessoais. Só não é um exemplo a habilidade de provocar conflitos. Mas, como está pedindo a exceto, é a letra D, a exceto. Vamos à próxima questão. Questão 30. Via urbana é caracterizada por letra A, trânsito livre, sem intercessões e com acessos especiais. Letra B, dá prioridade de trânsito aos veículos sinalizados. Letra C, acessos especiais com trânsito livre. E a letra D, ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertas à circulação pública situados na área urbana. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertas à circulação pública situados na área urbana. Essa é a alternativa correta para via urbana. É caracterizada, são características da via urbana. A letra D.